Fala galera, to aqui na conta do Debox Do ofense americano Ta cheio de arma nova aqui De fuzil, tem essa K-12 86G Dan Tem essa F-90 aqui Tem outras que ele também não tem Cheio de skins diferentes De médico Tem um tantão de arma nova Tem essa Marlin Tem essa Uskon Vamos ver mais qual Essa daqui também é F-12 Engenheiro Também tem um tanto de arma nova Enfim, o jogo aqui totalmente diferente Várias armas novas, um jogo que dá vontade De você jogar, porque tem novidade Tem mapas novos, tem Primeira pessoa Diretamente eles estão arrumando bug Então o jogo ta bem mais otimizado Vou gravar aqui uma partidinha Pra vocês aqui de sniper Vou jogar com essa Kraken Uma sniperzinha muito da hora Uma skin bacana Tem outra, essa SV-98 Bacana também Vou jogar com essa Kraken hoje Se vocês quiserem que grava algum vídeo específico aqui no americano Com alguma arma específica Vocês podem falar Tem essa pistola aqui também Que é bem melhor que a Glock Bem melhor que aquela CZ Top mesmo Pessoal Então vamos lá Fala aí pessoal Lembrando que quem ta acompanhando lá Meu outro canal de vlog Ta me ajudando lá Saiu um vídeo novo É o vídeo que a gente fez downhill Desceu de bicicleta A estrada é uma das mais perigosas do mundo Chama La Carreteira de la Muerte A Death Road Fica lá na Bolívia Esse vídeo em especial ta muito foda Gostaria muito que vocês fossem lá Dar uma ajudada lá Vou deixar os links nos comentários Na descrição também desse vídeo aqui Vamos lá galera Vamos ajudar lá hein Fala galera Esse aqui é o novo opt Os caras fizeram aqui meio que uma temática de circo A sistemática é igual Só muda a decoração mesmo Ai cara Ai vocês vão ver que dá um delayzinho Pra contar os danos Por causa da latência mesmo Tô jogando aqui com aquela sniper lá que eu falei Legal dela Eu vou mostrar pra vocês Que ela tem silenciador Não sei se tanca tiro com o silenciador Tem esse cabo aqui diferenciado também Tô jogando com a tech tech aqui ó Tech 9 O Ideapot não é um dos melhores mapas pra jogar de sniper não Mas Vamos lá Ai carai Tô bom que ela tem bastante bala Mas eu Tô sentindo que ela é uma snap pesada Cara O boneco tá meio lerdão pra andar Ah Vamos lá Vamos ver que dá pra arrumar aí Que a coisa eu puxo Que a coisa eu puxo o medicão aí E rebento os caras Ó Pra pular Acho que tá uma lerdeza Ah cara Tancou Não sei se ele tá de titão Ou se ele tancou mesmo Acho que tancou Porque deu 90 de assistência Porque no americano tem tanta coisa legal Pessoal Tava até comentando Com o pessoal Espero que não Mas Se essa quarentena Tive aqui Vai durar muito tempo Vou ver se eu Combino com a galera aí De montar um clãzinho aqui Pra te brincar Jogar umas ranqueadas e tal Ai carai Nossa Sempre tô errando O terceiro Não Mas eu senti ela Bem pesadona Cara Não sei se alguém Já teve a oportunidade De jogar com ela Não sei também Qual calçado Que eu tô usando aqui Vai ver o calçado Também Minha estamina Tá acabando rápido Acho que é o calçado Deixa eu correr Com a pistola Pra ver se eu sinto Alguma diferença Ah Sei lá Não sei Tô sem opinião Pra saber Se é só o calçado Não Agora errei um tiro horrível Aqui Pô Eu curti muito A snap A snap É bem segura Assim De você atirar É bem precisa Ela tem a mira própria 4.5x A mira que abre rápido Ai carai Nu Tomei uma varada Aqui Essa mira aqui Tá vendo Olha o legzão Mas eu acho que tem como jogar com ping melhor Pessoal Tem outros programas aí de camuflar IP Agora a granada veio que tremeu minha mira tudo Eu nem vi Ninguém ali Tem outros programas de camuflar IP Depois eu vou testar Tava esperando o cara ali alinhar Ver se dava pra fazer um perfurante Ah errei Tem que acostumar ainda Tô me sentindo meio esquisitão Com essa arma aqui Meio paradão Ai cara Eu tô cego Acabou que eu nem vi quais equipamentos que eu tô E eles lançaram muitos equipamentos novos também Tem luva Umas luvas diferentes Agora dá pra tacar essa granada ali mais Não Antes eu tacava a granada aqui por cima Os caras colocaram Colocaram a pela aqui Bicho O ruim daqui É que sempre fica a granada no pé Aí O ruim nem é a granada O ruim é ficar Tremendo sua mira Pô mano Aqui também tem uns campezinhos Lazarinhos Tu viu Olha esse bala aqui Ah peguei Não sei que tinha um cara ali em cima Ali nem tem Tô sem vida nenhuma Deixa eu pegar aqui A cara ali Tentei matar a dinoscope É a arma dinoscope que eu gosto muito É a Orsis É a de GP Essa daqui parece que não é muito boa A dinoscope não Olha o tamanho da Do círculo da mira dela Tem aqui um negócio de sede também Deixa eu ver se tem alguém de sede Sede é nova classe Ai carai Esse delayzinho pra contar Tem vezes você não sabe Se você matou o cara Se você não matou Mas eu tô me sentindo Muito, muito, muito lento Como se eu tivesse de Calçado silencioso Pantufinha Como diz a galera Carai Agora eu acertei a GS No engenheiro Com essa secundária Só que Vocês viram que deu full hit Trancou Ai que bug Agora eu errei mesmo Agora eu acertei Pra ser que eu tinha errado Agora Carai Dá até pra pular Meu boneco Ah, errei Pô, eu vou testar Jogar aquela outra arma Aquela outra sniper Que eu vi lá no Tem uma outra sniper Que eu vi no SV Não sei o que Ela tem menos bala Pô, a fumaça Tá diferente Pra caramba Também, galera Tá difícil demais Chegar na fumaça Ó, agora eu pensei Que eu tinha acertado Esse tiro aqui Pô, o time vai perder Tô fazendo meia parte Mano Tem ninguém Tem ninguém positivo No time, porra Que isso Não, cara Tá perando Ai Tinha mais um aqui Aqui não tem jeito Se você ficar parado Aqui muito tempo É pedir pra tomar Granada Agora Cara, o time Não mata nem fudendo É um timezinho ruim Deixa eu ver O cara socando Bala em mim ali O time Engraçado também Que Não sei como é Que é a divisão Das patentes Aqui Porque agora Aquele cara ali Patente baixa Podendo jogar com gente Patente baixa Alta Quer dizer Acho que aqui A divisão de patentes É diferente Nossa O cara aqui É meio ruimzinho Mano Opa Daqui é o meu telefone Tá tocando aqui Galera Nossa Ah Ia matar os dois De perfurante Ali Não sei também Se vocês mudaram Um pouco aqui No americano Se vocês mudaram Aqui a questão Movimentação Se deixou mais neto Eu to me sentindo Um robô Engessado Ai cara Errei Bom que ela tem Bastante balas São oito balas Oito balas Ai cara Ai cara Bota o céu Aqui O cara querendo pegar Na faca Passaram fora Tancou o HS Mas morreu Essa M17 É uma arma de engenheiro Nova Acabou Que isso Só eu positivo Na sala Vou Esperar a partida Acabar Só pra ver Qual botinha Que eu to usando Não é possível Não é possível Será que a arma Que é lentona Assim Ou Uns caras zoando Ali É Meu time Aqui foi Um time Desse Difícil Ganhar Você tá louco Uns caras Botaram logo Com uma stormzona Vamos ver Quem ficou em primeiro Foi o engenheiro Lá Com aquela Arminha M17 Aproveitar pra ver Vou ver também Como é que é Essa arma Bora Por Primeiro Vamos ver A bota Blackwood Sniper boots Diminui o dano E Protege Conto explosivo Vamos ver É Não tá falando Nada de Olha o tanto De bota Diferente Galera Gama Atlas Esse daqui Já tinham Mas não tá falando Nada de Tá falando Nada de Velocidade Que não Acho que Você fica Mais Lerdão Mesmo A arma De dinheiro Que o cara Tava usando Era essa daqui Ó Da box Eu acho Que não tem Ela não Mas tem Ela no Inventário Quer ver Olha o tanto De coisa Diferente Passei Por ela Ah Depois eu mostro Que vai iniciar A parte Daqui Pessoal Olha Olha Tchau 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 Tchau